Penúltima, melhor dizendo, data FIFA desse ano de 2022 no futsal, duelo entre Brasil e Marrocos. Vocês já veem imagens da Arena Stener Sorato, diretamente de Tubarão Santa Catarina. É um jogo muito importante porque o Brasil na última sexta-feira empatou em 0x0 com a seleção de Marrocos. A data FIFA no futsal funciona assim, duas vezes as seleções se enfrentam na mesma semana. E por isso, esse confronto extremamente importante, Marrocos, que é o oitavo colocado no ranking do mundo. Então é um adversário muito difícil para a seleção brasileira. E ao meu lado, para comentar esse jogo, está Wander Iacovino, tricampeão mundial com a seleção brasileira, duas vezes em quadra e uma na comissão técnica. Wander, prazerzaço falar contigo, seja muito bem-vindo à tela da Band. É um adversário que não é fácil, é pedreira pela frente. Tudo bem, Wander? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Show do Esporte. Sem dúvida. Vai ser um jogaço de amistosos. Acho que não vai ter nada. Certeza, né? Porque pra mim, Marrocos é a equipe que mais evolui no futsal mundial. E a gente pode ter certeza que a gente vai ter um grande jogo hoje. E direto lá de Tubarão, em Santa Catarina, está a nossa repórter Cacau Coraza. Cacau, boa tarde pra vocês, seus destaques iniciais. Boa tarde, boa tarde a todos aí no estúdio que estão acompanhando. Estou aqui com o técnico Marquinhos. A seleção é entrando, já dá pra ver o barulho. Técnico Marquinhos, pra esse segundo amistoso, a mesma escalação e com um foco claro na Copa do Mundo de 2024. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem pela Band. Obrigado pelo espaço importante pro futsal brasileiro. Legal ter vocês com a gente. A estratégia é a mesma. A gente está tentando repetir convocações e também escalações com o objetivo de a gente ganhar tempo e entrosamento pro Mundial. Então tudo que a gente tem feito nos últimos anos de trabalho é tentar repetir, né? É um jogo intenso, um adversário muito intenso. O que vai obrigar novamente a seleção brasileira a sofrer também, mas impor também um ritmo ofensivo. É assim que a gente vai crescendo diante dos problemas. Show. Rodrigo, volto com você. Perfeito, Cacau. E o detalhe interessante, né, Wander? Na última edição do Mundial, no ano passado, essas equipes se enfrentaram nas quartas de final e o Brasil venceu por 1x0 o jogo pegado, gol do Capita. É um jogo duro, decidido numa bola parada e acredito que hoje também não vai ser diferente, não. O que pode modificar um pouquinho só é o piso, que o jogo pode ficar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. Vamos à execução do hino de Marrocos. O que pode modificar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. O que pode modificar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. E no de Marrocos respeitado, vamos à execução do hino do Brasil. O que pode modificar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. O que pode modificar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. O que pode modificar um pouco mais lento, mas com certeza vai ser um grande jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Técnico Marquinhos Xavier mantém com camisa número 1, Ron Caglio, 3, Alan, 8, Marcênio, que é o capitão, 6 é o Matheus e o 11 é o Ferrão, três vezes melhor do mundo aqui na nossa seleção. Já a escalação do Marrocos, camisa número 1, Ambia, 2, Saúde, 5, Fati, 6, Boric, 9, Bomezu e o técnico é o Richan de Guide. A escalação da arbitragem, a árbitra principal é a Gisele Torre, a segunda árbitra é o Jean Coelho Teles, o terceiro árbitro é a Annelise Meire e a cronometrista é a Gisele Vitória Rosa Rodrigo. Perfeito Cacau e Vander é um adversário extremamente difícil que enfrentaremos hoje nessa partida, assim como foi na última sexta-feira e é bom para a seleção brasileira porque o projeto, como o Marquinhos bem falou no início da transmissão, é olhar para 2024, olhar para a próxima edição da Copa do Mundo. Claro que até lá muita coisa vai acontecer, alguns jogadores vão girar nesse meio tempo, mas ao mesmo tempo é bom que essa galera vai pegando o entrosamento, temos alguns jogadores do Barcelona, quatro do Barcelona, três do Benfica, jogadores que já se conhecem, né Wander? Com certeza Rodrigo, o que a gente sempre pedia para a seleção era fazer amistosos qualificáveis e com certeza hoje a gente vem fazendo esses amistosos, já fez contra o Japão, já foi a Marrocos, agora está recebendo eles aqui, então a gente quer isso, com certeza, como o Marquinhos colocou ali, né, você vai repetindo a escalação, você vai pegando mais conjunto, já que a data FIFA é muito pouco tempo para ele trabalhar, então a gente fica na expectativa, na maioria das vezes ele convocar os mesmos atletas ali para o conjunto ir melhorando. Na última data FIFA, por exemplo, o Rodrigo Capita foi convocado, dessa vez ele ficou fora, ele que voltou à seleção aí depois de um ano, que foi justamente a disputa da Copa do Mundo. E aí o Ferrão sendo homenageado, o que é muito bacana, porque o Ferrão está praticamente em casa, ele que é catarinense, nascido em Chapecó, e é muito difícil para um cara que joga fora há muitos anos, né Wander, jogar em casa e ter o apoio de fato da torcida e da família, né? É muito legal, eu assim, tive a oportunidade de trabalhar com o Ferrão, praticamente lancei o Ferrão na categoria adulto, né, ele com 16 anos ali em Joinville, né, então tem um carinho muito especial, e com certeza o sabor, jogar em casa, na terra, né, que a gente foi criado, é muito bacana aí, tenho certeza que a família, não só dele, mas de muitos, vão estar ali comparecendo em Tubarão. E para você que está se acostumando com o futsal, as regras principais, dois tempos de 20 minutos, o cronômetro para a cada saída de bola e também a cada falda, lateral cobrado com os pés, e também o limite de 5 faltas por tempo da sexta em diante, tiro livre direto da linha de 10 metros. Rodrigo, só falando da questão de jogar em casa, tem outro jogador da seleção brasileira que está jogando em casa, outro catarinense, que é o Ron Caglio, ele que é de Blumenau, e ele que assumiu aí a titularidade no último amistoso contra o Japão, né, na outra data FIFA, e fez uma boa partida na sexta-feira e agora está em quadra de novo. Ron Caglio, que foi convocado pelo técnico Marquinhos Xavier, depois do Léo Gugiel acabar saindo da convocação por conta de problemas pessoais. É isso, é um grande goleiro, um atleta que joga muito com os pés, então a gente vai ter oportunidade de ver ele jogando, né, para descaracterizar também um pouquinho a marcação de Marrocos, então outro jogador que está jogando em casa, o Diego Zufo também, que eu acho que é de Palmitos, então tem vários catarinenses aí que vão estar jogando em casa. E para completar essa lista também o Pedro Bianchini, hoje reserva da seleção goleiro de 26 anos, goleiro da ACBF, Carlos Barbosa, um time muito forte, melhor goleiro da liga na temporada passada de 2021, e também eleito o melhor goleiro da primeira fase da edição atual. Os últimos detalhes aí sendo ajustados em Tubarão, daqui a pouquinho tem Brasil e Marrocos, é o último duelo dessa data FIFA para brasileiros e marroquinos, e você pode participar da nossa transmissão, está aí, ó, canto direito superior, hashtag show do esporte. Mande a sua mensagem através das redes sociais e participe aqui na tela da Band. Aí os jogadores dos dois lados, conferindo ali os últimos detalhes, junto com a arbitragem, Ferrão é quem vai dar o primeiro toque na bola, uma arena que cabe aí cerca de 5 mil torcedores, hoje cheia, bem cheia a final, sempre ver a seleção brasileira, é muito bom ver o Brasil jogando em casa. Falei até sobre essas equipes terem se enfrentado nas quartas de final do Mundial, o Brasil venceu por 1 a 0, e no ano passado, pouco depois do Mundial, elas voltaram a se enfrentar aí em Marrocos, o primeiro jogo Marrocos ganhou por 3 a 1, e o segundo Brasil por 2 a 0. Agora tudo ok, arbitragem, dando ok, vai começar o jogo, apetar, metra, rola a bola, bom jogo pra você ligado na tela da Band, é futsal, é Brasil em quadra, primeira tentativa ali do Matheus. Corte feito pela marcação do Bumezu. Em lateral a seleção brasileira, mais uma vez ali com o Matheus, passe feito atrás, está aí o Marcênio, lançou na frente, Ferrão, bate em cima da marcação, corte feito pelo Fati. Outro lateral para o Brasil, é comecinho de jogo, você vem chegando, vem curtindo com a gente, futsal ao vivo pra você. Marcênio na bola, lançou atrás, Ferrão, tentou aberto ali o giro do Allan, jogador do Corinthians. Mais uma vez o time de Marrocos sempre muito fechado, um time que gosta de usar muito a posse de bola também, né Vander? É, o Marrocos inicia com uma outra formação, outro quarteto, né, não é o quarteto inicial que jogou a última partida, né, mas a gente vai perceber que assim, a qualidade é a mesma, que são jogadores de muita qualidade. E que nesse momento, está estabelecendo mais a marcação meia quadra nesse momento. Ferrão tentou o toque, aí o Bumezu aproveita, é a chance Bumezu, Roncario! Primeira defesa do goleiro brasileiro, vai bem, a bola foi no meio do gol, mesmo assim não é fácil, chegada no 2 contra 1 de Marrocos. É, o Brasil perdeu a bola, estava muito espaçada a marcação, não deu tempo da cobertura entrar, né, e aí foi muito bem o Roncario como foi no primeiro jogo. Nesse momento a bola ali sendo trocada, aparentemente um pouquinho, o Murcha, por isso a bola que vai ser trocada para o lateral, a ser cobrada pelo Abdelati Fati. Arbitragem fingindo ali a distância, justamente para o Ferrão e também pelo Allan. Tem a tentativa direto ali para a área, a bola bate no Ferrão, tentativa do Boric. Tem um novo lateral, o Fati já vai conversando ali com os jogadores, estão tentando se entender. O Vanderbem falou dos dissaques da equipe, é o Meskar, que é o Camisadesi, capitão e o Bacali. Hoje começando no banco. Acabou se atrapalhando ali o Boric. Dando o lateral de graça para a seleção brasileira. Mais uma vez, a equipe do Brasil com a posse de bola. Toca e atrasa ali para o Marcênio. Esse é o Matheus. Não encara a marcação, solta na frente, e o Ferrão girou bonito! Para a defesa do Âmbia! Primeira finalização no Brasil. Sempre com ele, três vezes melhor do mundo, o Ferrão. Ele que recupera. O Brasil vem na boa, ele recebe o contato ali do Boric. É um jogador que sabe usar demais o corpo, o Ferrão. Aí o Matheus. Ele contra o Bumizu. Jogou para a esquerda, que é a boa, toca na frente. Ferrão ficou caído. Não parou para pedir a falta, mas depois deu uma chegada mais forte ali no Fati. É falta para Marrocos. É, é falta correta, bem marcada. A gente já percebe duas escolas bem diferentes, principalmente em relação ao ataque. O Brasil, que é aquele posicionamento 3-1, procurando muito pivô, né? Os pivôs de referência que a gente tem hoje. E Marrocos, com essa movimentação constante, os quatro movimentos, a gente fala, né? O 4 em linha, o 4-0. Então a gente vai perceber essas duas escolas bem diferentes em relação ao ataque. Lançamento feito bem alto. O Saúde dominou legal. Tentativa de passe à frente. A bola aqui foi pela linha de lado. Em lateral para o Marrocos. O Saúde, que na última partida, restando ali cerca de 8, 9 minutos, virou goleiro linha da equipe. 0 a 0 amistoso, mas é sempre muito importante para eles enfrentarem o Brasil. Aí a tentativa do Saúde. A bola bateu por último nele. Tem tiro de meta ali. Tem posse de bola, seleção com o Roncaglio. É, e foi bem interessante isso mesmo. Não foi para ficar com posse de bola. Na realidade, eles foram para tentar fazer o gol, né? A movimentação do Saúde também no 5 contra 4. Foi bem interessante, principalmente, que não era no final do jogo que a gente está acostumado. Matheus com a posse bate em cima da marcação. Ela ficava viva até a defesa do goleiro, Mambia. Mambia que pegou tudo também na última sexta-feira. Esse duelo que você acompanhou na tela do Band Sports. Brasil 0, Marrocos também 0. Ali o Fátio. Viu, Rodrigo? Percebeu? Eles não abdicam do jogo, não rifam a bola, tentam sair com ela. Isso é muito interessante. Jogo de risco, né? Como é um jogo mesmo amistoso, isso é bem interessante. A gente está percebendo a qualidade da equipe adversária. Diga aí, Cacau. Só uma informação que antes, conversando com o pessoal da CBF, eles falaram que esse piso da quadra de hoje, ele é um pouco... Ó, vou com você. Chegando o Brasil ali, tentativa com o Marcênio. Foi empurrado pela marcação. Brasil que recupera a legal ali atrás. Vem, Alan. Soltando a posse de bola agora com o Ferrão. No meio tem o Marcênio. Lançamento feito. Bem por baixo, Moriti. Colocando pela linha de lado. E a arbitragem já vai conversar ali, primeiro com o Saúde, depois com o Ferrão. Para evitar problemas maiores, né, Wanda? É, no primeiro jogo teve muita reclamação da arbitragem, né? Isso aí ficou um jogo um pouco chato em relação a isso. A gente espera que não tenha muita reclamação, que os jogadores também colaborem nesse sentido. Matheus encarou o Bumesu, bem na cobertura. O camisa número 9. Tem material, o Brasil já cobrado. De novo, Alan. Aí o Matheus aparecia, se apresentava ali para ele o Marcênio, só que ele preferiu o Alan. Se encarar é perigo. Ele gosta de bater de longe. Soltou para o Marcênio, o Ferrão. Faz o pivô, distribui de volta. Alan acabou se complicando e perdeu. Saúde. Bola para frente, bem na cobertura. O Alan sai bem ao Roncáglio. Tem a posse de bola ao Brasil, restando 17 minutos para o final desse primeiro tempo. Bola na frente para o Ferrão. De calcanhar, bonito. Alan girou legal. Soltou no meio, o Ferrão no meio de dois. Falta nele. É falta para o Brasil. Que vem com a empolgação da galera também, Tubarão. E falta do jeito que ele gosta, né? O Ferrão sempre fazendo um ótimo pivô. É muito difícil de marcar ele. Então, como a gente falou, né? O Brasil com os três pivôs, né? Como tem como característica ali. Então, jogar muito próximo, né? E isso aí vai acontecer bastante na partida. E espera agora que uma jogada ensaiada. Ele colocou os canhotos para tentar finalizar ali. Por causa do Arthur e Matheus. Que a gente possa finalizar e conseguir o primeiro gol. Primeira participação aí pode ser a primeira do Arthur. Camisa número 12 no jogo. Aliás, jogar com a 10 com a seleção é sempre responsabilidade. Mas jogar com a 12 no futsal também não é fácil. Imagina para um jogador canhoto. Vem Ferrão na bola. Bateu direto. Passou com o perigo. Ele reclamou de um toque. Arbitragem diz que não aconteceu. Passou pela barreira. Parece que teve um toque ali na coxa do camisa 5. Fati. Mas a primeira chegada com mais perigo do Brasil. Pancada do Ferrão. É, ela bateu. Realmente bateu. Desviou. Arbitragem não deu essa marcação dos campeões. Recuperação legal ali do Matheus. Ele ganhou do Boric. Portanto, lateral para o Brasil. Estando 16 e 46. O Mesu ali agitado na marcação, na cobertura. Aí o Marcênio. À frente ele tem o Ferrão. Tenta o giro. Falta nele. Ele foi literalmente agarrado pelo Saúde. Que diz que não. É, aconteceu isso no primeiro jogo. E algumas forças foram deixadas de se marcar. Tem que marcar. Foi falta. Tem que marcar. E eles já vão se pendurando. Isso é importante para o jogo no Brasil, principalmente. E que vai carregando a equipe do Marrocos em faltas. A galera que vem participando da nossa transmissão. Hashtag Show do Esporte. Participe através das redes sociais. Dário Alves de Lima. O Ferrão é venenoso. É isso mesmo. Três vezes melhor do mundo. Ele está ali mais próximo à trave. E na bola quem vem é o Marcênio. Marcênio. Laberto tem o Matheus. Marcênio passou da bola. Deixou a batida de longe. Acaba passando. Não tão perto. Acergou o chute do Arthur. Jogador de 28 anos do Benfica de Portugal. Primeiras modificações acontecendo. Agora o Buzi de número 15. Entrando na equipe de Marrocos. Pela saída de pé em pé. Bem borite. Sobe um pouquinho a marcação ali. O Ferrão. Teve que estourar de pra frente de qualquer maneira o time de Marrocos. Brasil que tem a volta do Alan. Alan de volta à quadra. Mais uma vez com o Quinteto titular. Saiu jogando no dia de hoje. Aqui embaixo ele tem o Marcênio. Pediu, recebeu. E aconteceu algo lá na frente. É provavelmente na disputa do Ferrão com Saúde. Foi falta. Sempre os dois, né Cacau? Isso, os dois de novo. Mais uma vez, né? Acho que vai ser assim até o final do jogo, né Rodrigo? Recebe Buzidi. Encarou legal. Passou pela marcação. Bem na cobertura o Matheus. Não encaixa o contra-ataque. Prefere de pé em pé. Vem com o Alan. De novo o Matheus. Deitou a tabela. O Alan não foi. Preferiu segurar. Restando 16 minutos. Matheus tem espaço. Não queimou para o gol. Agora sim na direita. Vem demais na cobertura. Saúde! Colocando no carrinho pela linha de lado. Em lateral para o Brasil. É, o que a gente vai percebendo assim, né? A marcação é muito individualizada do tipo de Marrocos. Tanto como é também a do Brasil. São equipes que marcam individualmente, né? Então, essas jogadas individuais do Matheus, daqui a pouquinho do Diego Zubo, que vai entrar no jogo na partida ali, elas vão ser importantes. Você vendo aí a última jogada, revendo essa última jogada, como ficou sentindo ali a perna esquerda do Ferrão. Foi apenas uma disputa de jogo, tanto que ele nem reclamou de falta. Posso de bola para Marrocos. Bumesu. Tem toque na frente, domina o errado. Agora do Jahaoui. Diga, Cacau. Completando a informação, a questão desse piso, dessa quadra, ela é diferente do primeiro amistoso. De sexta-feira, a bola rolava mais rápido. O que hoje é melhor para o Brasil, já que a seleção do Marrocos rolava muito rápido sexta-feira a bola. Tentativa do Ferrão. Teve desvio no meio do caminho. Escanteio agora o Brasil. Escanteio que vai ser cobrado ali pelo capitão Marcênio. No meio, Allan e o Ferrão. Tentativa de toque por cima. Aí foi bem na cobertura. O Jahaoui. Nos primeiros instantes, tem muita coisa para acontecer na partida de hoje, que não ia ser fácil. Todo mundo já sabia. E você está curtindo na tela da Band. Marcênio recebeu. Bateu em cima do Bumezu. Em relação ao que comentou entre o piso, é isso aí mesmo. A gente acabou de ver. A bola não andou. Facilitou para a marcação do Brasil, que já teve uma finalização. Então, hoje ela está prejudicando realmente a equipe do Marrocos. E já deu para ver até, né, Vander? A equipe de Marrocos vai mudar. Já vai colocar aqueles quatro jogadores que costumam ser titulares. Lançamento do Brasil chegando. Tentativa ali do Ferrão. E principalmente, olho no 10, capitão da equipe. É o Mescar. E no Bacali. São jogadores que jogam juntos na primeira divisão do futsal francês. Aí o Marcênio. Vem carregando ali para o lado do Alan. Solta atrás. Pisa na bola. Deixando agora para o Matheus. Daqui a pouquinho vem Diego para a quadra. Também o Rocha. O Brasil também vai começar a mudar. Ferrão. No pivô. Tirou bonito. O Marcênio. Bate em cima do Mescar. O Brasil tem um volume muito grande. Está marcando. Está pressionando. Está conseguindo fazer principalmente nesses primeiros cinco minutos. Ele não deixa a equipe de Marrocos fazer o jogo de transição. Porque é o que eles gostam bem. E agora está faltando só essa finalização encaixar bem. Diego agora. Misa sete. O brasileiro enquadra. Daqui a pouquinho vem o Rocha. Passa errado no Diego. Chance de fora do Mescar. Para a defesa do Rocaglio. Mais uma tentativa de Marrocos. Chute de longa distância. E não é muito a característica deles. Ferrão. Tirou bonito. Bateu. Para a defesa do Âmbia. Não conseguiu fazer aquele gatilho mais forte para finalizar para o gol. Mas deu um tiro ali para a defesa do Âmbia. Desputa bem feita ali do Diego. Imposto de bola. Seleção do Brasil. Agora entre o Rocha. Que é um outro pivô. Só que o pivô canhoto. Já vai receber na perna boa dele. É do jeito que ele gosta. Tentou encarar. Ficou difícil. A bola que passa ali pelo Joad. Bem lateral. O time de Marrocos. Ele protege muito bem a bola. Sabe fazer isso com perfeição. Passar para quem vem de frente. É um jogador que vai dar muita preocupação para a equipe de Marrocos. É o Ayane, Joad, Elmezcar e Bacali. Esse é o quarteto. Agora enquadra a equipe de Marrocos. Eles que costumam ser os titulares da equipe do técnico Christian de Guig. Boa bola do Bacali. Esse é o Ayane. O garoto soltou pelo meio. Passe mais arisco ali do Elmezcar. Tem falta marcada para o time de Marrocos. É, eles têm um tempo muito bom, assim, né? Um encaixe muito bom. Você vê que eles jogam junto há muito tempo, assim. Difícil de marcar. Se não estiver bem encaixado, vai tomar bola nas costas. Então é preciso estar bem atento nessa nossa marcação individual. Mais uma falta agora cometida pelo Rocha. Ficou na reclamação e no banco de reservas. Deu para perceber também uma reclamação para o Rocha. Mas não gostaram da marcação dele. Mas Rocha recuperou. Tem espaço. Não finalizou. Não abriu a jogada. Acabou perdendo essa chance de contra-ataque. Restando um pouco mais de 13 minutos para o final do primeiro tempo. Zero Brasil. Zero Marrocos. Awayane. Lançamento feito por cima. Aí o desídeo de cabeça. Não saiu legal do Matheus. Tem escanteio. O time africano. É, a gente falou da quadra, mas ela não só prejudica a equipe de Marrocos. A gente viu agora claramente, assim, o Rocha tentou conduzir para finalizar. Ela ficou um pouco para trás. Ele já perdeu a bola e tomou o contra-ataque. Vem ali o Bacali. Tentou direto. A bola explodiu na cabeça do Rocha. Tentativa de contra-ataque no Brasil. Matheus. Quase deu certo. O Diego quase aproveita no meio. Sobra ainda com camisa 7 brasileiro. Ele que recua para o goleiro. O Volcáglio. De novo jogando ali com o Diego. Vai passando o pé em cima da bola. Vai penteando de um lado para o outro. Tem na marcação a Awayane. Recebendo agora pela primeira vez o Daniel Ferreira, jogador do Joinville. Bonito drible do Diego. Aí no corpo eu sou mais a ginga brasileira. Pola na frente. Tentativa com o Rocha. Bacali. Legal na disputa. Aí o Joad. Dele para a Awayane. Passa efeito atrás. Você vem curtindo o futsal na tela da Band. Aí a tentativa de giro. Toque para a frente do El Mesgar. Passa atrás ali para o Bacali. É o Awayane. De novo o Bacali. Lançamento à frente. Bacali perigoso. O Roncáglio. Grande defesa do goleiro brasileiro. Saiu na cara dele. O Bacali que é muito bom de bola. Mas o Roncáglio foi perfeito, Wander. É, perfeito. Agora tem um problema, né? O Brasil, como marca individual, o Rocha tem essa dificuldade para marcar pressionado. E o descuido dele, a cobertura não funcionou porque a marcação é individual. E ele saiu de novo na cara do gol. Boa bola. Boa recuperação do Arthur. Peso passe para trás. Recomeça com calma o time do Brasil. Roncáglio ganhando espaço. Já chega ali na quadra de ataque. Volta de lado e recebe de volta do Daniel. Aí vai jogando com cinco. De pé em pé. Com calma o time do Brasil. Para tentar confundir Marrocos. Daniel no fundo. Bolão para fazer. Não fez. Estava ligado o goleiro. Voltou agora com o Diego. Participou mais uma vez ali o âmbia. Lembrando para você. Perrengue na Band. Hoje, oito da noite. É dia de reunir a família e garantir seu lugar no sofá. Porque tem muita diversão com Tatola. Denis, Ângelo e Ricardinho. Ao vivo para você na Band. Recebe bem ali o Arthur. É importante você colocar também o goleiro Roncáglio. Para dar uma descaracterizada na marcação da equipe de Marrocos. Fez agora e já criou uma oportunidade. Agora já nós temos a mudança do quarteto aí. Com o Arthur, o Zufo nas alas ali. São jogadores um de finalização, um de drible. O Zufo é um jogador de um contra um. Acho que um dos mais difíceis de se marcar no mundo hoje. Assim, que agora vem que a atenção é muito redobrada em cima dele. E aí não deu espaço suficiente. O capitão de Marrocos. O Almesgar. Por isso a vaia da torcida brasileira. Jogada feita ali do Arthur. Ele com o Rocha. Arthur que solta atrás. Volta para o goleiro Roncáglio. Adiantou. Vem bomba de longe para a defesa do goleiro. O chute de longe. Bem na cobertura, Diego. Colocando pela linha de lado. É isso mesmo. Esse é o dinamismo. O Roncáglio foi e tentou a finalização. O goleiro âmbia tentou rápido ali. O Diego estava ligado na cobertura. É importante isso aí. O último homem ali estar atento. Porque como essa quadra é uma quadra um pouquinho mais lenta. Ela pode bater, parar e fica fácil para finalizar para o goleiro. E já de volta à quadra. O quarteto titular de Marrocos. Tentativa ali do Saúde. E aí tem falta marcada. Em cima do Camisa 2. O quarteto de linha brasileiro também vai voltando à quadra. A falta que foi marcada pelo Diego. Quinta falta. Já é a quinta falta. É, esse é o problema. Se a gente fez faltas necessárias no início ali. Precisa uma falta de ataque para você não precisar. As duas do Rocha, por exemplo. Exatamente. E agora você fica pendurado. E no um contra um a gente sabe que eles são jogadores de qualidade. Então o Brasil tem que estar atento. Principalmente agora nessa marcação. Porque o Brasil faz uma marcação de jogadores. A partir da sexta falta. Teremos o chute livre direto. Da linha de 10 metros. Chansa agora para Marrocos. Preocupação ali do brasileiro Daniel Ferreira. Vem na bola o Boric. Soltou de lado. Arbitragem paralisou. É uma jogada ensaiada. O número 2 fez um bloqueio falso ali. Impedindo a passagem da marcação do Marceno. E marcou corretamente, né? Com dois lances. Perfeitamente aí nesse momento temos tempo solicitado. Acredito que a gente consiga ouvir aí as instruções do Marquinhos Xavier para a seleção no Brasil. Vamos ouvi-lo. Pessoal, eu não vou nem puxar a prancheta. Péssimo início, cara. Péssimo. Péssimo o nosso início, caramba. Pô, gente. Vamos entrar no jogo. Vamos construir um jogo de novo. Nosso jogo lento pra caramba. A gente estourou as 5 faltas. Faltam 10 minutos. Só que se a gente tivesse estourado a falta. Pô, defendendo bem. Mas a gente estourou as 5 faltas. Não defendendo bem. Nem no coletivo, nem no individual. Porque os caras estão achando o passe para frente toda hora. E quando eles pegam o individual, eles vencem a gente no individual. Péssimo início. É tempo para reiniciar o jogo. E não pagar o preço de 10 minutos mal feito. Falta um 10 para primeiro tempo. Tem que melhorar, gente. Mais ligado. Marquinhos na base da sinceridade. O Brasil, infelizmente, pelas características dos jogadores que estão hoje, são jogados muito de fivor. Fala infelizmente porque tem alguns momentos do jogo que você precisa de mais movimentação. Uma movimentação constante, que é o caso de Marrocos. Então, como a gente está tomando muito contra-ataque, a gente fez muitas faltas necessárias. Agora a gente não vai poder botar o pé. E esses jogadores com qualidade, vai ser difícil de marcar eles. Então, mais atenção. Tentar descaracterizar um pouquinho essa marcação deles ali, como colocou o goleiro Ronkadi. Para que a gente não seja pressionado. Troca de passes agora um pouco mais rápida da seleção. Vem ali o Diego. Não, parte para cima do Fati. Vai carregando. Vai chegando no fundo o Diego. Balançou. Não finalizou. Soltou agora com o Arthur. Aí o Rocha. Prendeu. Espera alguém para o bate. Solta atrás. Vem ali no Diego. O Arthur já se posiciona lá do outro lado. Diego vem encarando saúde. Se balançar é perigo. É do jeito que ele gosta. Soltou para o Arthur. Ganhotinha aqui a boa. Prendeu. Agora deixa com o Diego. De lado tem o Daniel. Diego prendeu. Bateu para o gol. Para a defesa do goleiro. O Âmbia. Boa batida do Diego. Que tem pressa. Melhora o Brasil depois do tempo solicitado. Rocha tirou o bonito para fazer. Âmbia. Assim como fez na sexta-feira. Quando o Brasil chega. Ele fecha o gol, Vander. É, então. Agora sim. O Daniel achou um passe limpo, né? O Rocha conseguiu dominar. Tirar o jogador de marcação ali. Finalizar. E o goleiro se amorciou muito bem, né? Quando está muito próximo. Tenta dar um drible no goleiro. Tirar ele. Porque senão fica muito fácil para o goleiro. Os goleiros hoje são grandes. E a dificuldade para finalizar. Ela fica enorme. E aí a falta marcada para o Brasil. Falta em cima do Daniel. E por isso também o Marceno já vai voltar a quadra ali. Opção do técnico Marquinhos Xavier. É, eu acho que também a Marrocos ali. Deve estar então estourando em falta também, né? Quatro faltas. É, mais uma aí. E eles... A gente finaliza. Estando nove minutos e vinte e seis segundos para o final desse primeiro tempo. Jogo pegado. Jogo contra Marrocos. Brasil líder do ranking mundial. Marrocos oitavo colocado. É pedreira pela frente. Diego e Marcênio são as opções na bola. Arthur aberto lá em cima. Aqui embaixo o Ferrão. Marcênio pisou. Diego bate em cima da marcação do Fati. Fechou-se na bola parada agora para o Brasil. Vem de novo o Arthur. Encarou legal. Saiu no fundo o Arthur. Bateu com o desvio. Desvio no Bumesu. Tem escanteio para o Brasil. Aliás, amanhã, oito e cinquenta da noite. Você já sabe. Faustão na band. Os sucessos do Jota Quest. E também papo solto com a atriz Malumader. E a jornalista Lana Canepa. Não perca a pizza do Faustão. Bola por cima. Agora para o Arthur. Pergou bonito. Na veia. Mas ela explodiu no camisa cinco, o Fati. É, aproveitar as bolas paradas também, né? Que o auxiliar técnico, o Juanildo, trabalhou essa semana. Esse técnico que é importante do jogo, né? Então, pode decidir um jogo, uma bola parada, né? Então, para ver se a gente é mais eficaz nesse quesito. É o Brasil em quadra para você, ligado na tela da Band. Amistoso internacional, Brasil e Marrocos. Marrocos já recuperando, agora com saúde. Ele encara o Daniel. Soltou no meio errado. Rocha. Aproveitou. Tentou ali no meio de dois. Ficou difícil para ele. Bola no Fati. Sexta falta. Ele que perde ali o cartão amarelo. Fica reclamando demais. E aí a falta do Diego. Amor, essa é a típica falta que tem que fazer para matar o contra-ataque. Mas aí, quando é a sexta falta, já fica complicado, Vander. É, um toque de leve ali, mas fez a falta. E agora, esse tiro livre, que a gente sabe que é difícil para o goleiro. Dez metros ali. Mas o Rokab é um grande goleiro. Também está acostumado com essas finalizações ali. Pelo jeito é ele que vai ficar. Não vai ser o Pedro, né? Que é o menino que está iniciando lá. Vamos ver como é que bate o jogador do Marrocos. Chahaui, o número 7, entrou para isso. É ele que vem para a bola. A seleção que teve por muitos anos um especialista nesse tiro, o Rodrigo Capita. Aliás, com bola parada, foi gol dele que o Brasil ganhou nas quartas de final da Copa do Mundo contra Marrocos. Sofian Chahaui, 25 anos de idade. Restando 8,48 para o fim desse primeiro tempo. Autorizado. Chahaui de um lado. Roncagri do outro. Chahaui bateu. Roncagri! Defendeu o goleiro brasileiro. Fechou os espaços. Fechou muito bem. Fez grande defesa. Dei escanteio. Equipe de Marrocos. Salva-se o Brasil. E agora, olhos atentos para as faltas. Batida de longe. Em cima da marcação, Daniel e o Arthur fecharam por lá. Foi muito bem, Roncagri. Fechou o espaço no momento certo ali da finalização. Não subiu ali do pré-determinado ali que tem a marcação ali. Muito bem. O Brasil precisa aproveitar mais a movimentação que é o que o Marquinhos está pedindo. Lógico que a gente não tem. Eu acho que o Pito faz muita falta, que é um jogador de transição, que é ele que dá esse ritmo também, né? De movimentar os quatro. Mas assim, não ficar só dependente dos pivôs. Mas sim que eles venham jogar um pouquinho, movimentam os quatro. Aí vai para lá também no pivô, né? Não ficar direto. A gente está fazendo um jogo só. E isso facilita a marcação. Lançamento à frente para o Arthur. Bateu direto. Ela passa com o perigo. Rodrigo. À direita do goleiro, o Âmbia. Diga, Cacau. Falaram aí agora do Pito. Ele que não foi convocado para essa data FIFA porque ele acabou de ser pai. E aí ele pediu para o técnico Marquinhos para ele poder ficar um pouco com a esposa que estava lá na Espanha. Justíssimo. É, eu conversei ontem com o Pito para saber o que tinha acontecido, né? O filho dele, o Dom, que nasceu, né? E também que ele está com uma lirazãozinha no pé. Então eles preferiram se ajeitar, uma conversa com a comissão técnica aí e preservar ele para esses dois amistosos. Parabéns então para o papai Pito. Que o Dom possa fazê-lo muito feliz. Daniel deixando aberto ali para o Diego. Virou uma garra que puxa de lá. Relateral para Marrocos. Breaking Bad. Hoje, 10h30 da noite, você acompanha a sua série favorita na tela da Band. Uma das mais assistidas e comentadas do mundo. Não perca Breaking Bad. É, e para a esposa dele, a Camila, né? Que acabou de ter o meu filho ali, que tudo corra bem, ó. Estando menos de 8 minutos, 7h50. É o primeiro tempo de jogo, você é curtindo na tela da Band. Amistoso internacional. Sexta foi em Brusque. Brasil e Marrocos empataram em 0x0. Lá na frente vem ali o Rocha. Ele que deixa para a participação do Lucas Gomes. Vem o Diego. Vai penteando. Encarou legal o Diego. O giro bonito é que ele escorregou na quadra. É aquele detalhezinho da quadra que a gente está falando, né? Assim, a bola prende. Daqui a pouquinho ele escorrega. Realmente, o jogo não anda, não flui como a gente gostaria que fluísse assim. Rocha prende, faz o pivô do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Na frente dele tem o Bacali. Ele espera a movimentação. Girou bonito o Rocha! Passa por cima do gol do Âmbia! Batida legal agora do Rocha. Ele faz isso com perfeição, né? Ele domina, ele segura o corpo do adversário ali. Entra livre para finalizar. Infelizmente, ali, ela saiu por um pouquinho ali no ângulo, né? Parece que ele machucou. Sentindo dores. Sentiu ali o Rocha. É, sentindo camisa número 9, até tirou a chuteira. Esperamos que não seja nada de mais grave com camisa 9 do Brasil. E, aliás, nessa terça-feira, logo após Faustão na Band, tem duelo de gigantes no Masterchef Profissionais. Fogaça versus Jacquin. Os competidores preparam os menus dos chefes e lutam por uma vaga no Top 5. Masterchef Profissionais é na Band. Aparentemente, vai sair de quadra ali o Rocha. Para se recuperar. Camisa número 9 do Brasil. O jogador do Benfica de Portugal. Ele que é de São Vicente. No litoral de São Paulo. Parece bem ali para fazer a jogada. Ao Ayane. Deixando com Elmes Rar. Aí o Bacali. Passa errado. Arthur Legal. Tem aí o Lucas. Distribuindo para Roncaglio. Daqui a pouquinho vem o Tafe para a quadra. Lucas tem espaço. Bateu para o gol com desvio. Escanteio. Tem pressa o Brasil. Passa errado do Arthur. Elmes Rar. O Arthur voltando à vontade, mas depois lembrou que já tem seis faltas. Ele não pode fazer nenhuma lambança. Rafa Santos com a 13. Também quadra. Aí o Bacali. Elmes Rar. Passagem rápida. Chegando ali no fundo o Elmes Rar. Jogador perigosíssimo. Ele que no ano passado. E um dos amistosos que o Brasil fez lá em Marrocos contra a Seleção Marroquina. A vitória por 3 a 1 do país africano. Venceu. Venceu bem. E fez um dos gols o Elmes Rar. Chegada perigosa. Elmes Rar bateu. Ela passou na frente do Juá. Ali um erro do Diego Nunes. Na realidade ele escorregou ali. A bola sobrou para eles. Tiveram uma ótima oportunidade. O Brasil já vem com a terceira formação ali. Já com o Rafa. O Diego Nunes. É e tem falta marcada. É. E o Ferrão voltando a quadra agora para essa situação específica. É. Nossa o Brasil tem que estar muito atento nessa bola. Nessa pedida de bola principalmente ali. Recompor rapidamente ali. Não pode dar esse contrato de 4 contra 3. Vai. Diga aí Cacau. Quinta falta do Marrocos. Quinta falta. Aí quinta falta de Marrocos. Por isso a reclamação tão grande ali do banco de reservas. Principalmente do técnico Richan de Guig. Ele que foi expulso na partida de sexta-feira. Reclamou demais. E foi para o chuveiro mais cedo. Pois é. Eu acompanho o jogo assim. É uma reclamação constante assim da equipe de Marrocos. Ali o banco todo. E fez corretamente o árbitro ali. Para parar com aquela bagunça. Que realmente estava. Estava duro. Estava difícil ali de. Do árbitro controlar o jogo. Essa falta aí é praticamente um. Um pênalti com barreira. Vamos dizer. Está muito próximo. Está um passo ali da marca do pênalti. Para bater com o pé esquerdo. Tem o Nunes. Para bater com o pé direito. O Ferrão. E ali na área. Todo mundo tentando tumultuar. Para complicar para o goleiro âmbia. O Rafa Silva está por lá. Rafa Santos. Melhor dizendo. Está por lá. E o Taf. Enquadra. Chuteira amarela. Está aí. Em destaque do lado esquerdo da sua tela. A torcida vem junto. É chance para o Brasil. Atexpou um pouquinho ali o Bacali. O Nunes reclama. Da equipe de Marrocos. Nunes. Ferrão. Bate em cima. Na marcação. Bateu na Waian. Vai com uma velocidade. Uma potência. Impressionante o Ferrão. Lateral para o Brasil. A torcida começa a sentir mais o jogo. Vem junto. Esse jogo direto de Tobarão em Santa Catarina. Vem Nunes. Dingou legal. Bateu para o gol. Para a defesa do goleiro âmbia. Tênis Canteio. De novo. Bola parada para o Brasil. Chegando bem. Chute de longe. Bem feito pelo Nunes. Sim. O Diego Nunes ali que fez uma ótima passagem pelo Palma. Da Espanha. E agora foi contratado pelo Benfica. Então também a gente tem um trio aí do Benfica. Que é importante também você utilizar na hora do jogo. Para encaixar um quarteto ali com eles ali. Dafe jogando na frente. Vem o homem. Vem ele. Girou bonito. Ferrão. Tentativa de passe com o Rafa. Falta nele. Arbitragem não deu. O Brasil reclamou de falta. Arbitragem não entendeu assim. O Joad também ficou pedindo o cartão amarelo para o jogador brasileiro. Para o Rafa. E agora aquela hora que o Brasil quer também ter um tiro livre direto. É. Vai tentar. Eu acho que o árbitro estava muito próximo ali. Viu que tentou simular ali o Rafa. Faz parte também. Restando 5 e 16 para o final desse primeiro tempo. Tentativa frente agora de Marrocos. Balançou legal. Saúde. Bem na cobertura. Foi muito bem. Agora o Lucas Gomes. É apenas posse de bola para o Brasil. E hoje 6 da tarde você já sabe. Tem Milton Neves na área para comentar os gols e as polêmicas dentro e fora de campo. Não perca terceiro tempo. Aí o Tafe. Fazendo passa bem aberto. Vem o Lucas Gomes. Bola na frente. É para o Rafa. Prefere fazer o toque atrás. Na boa. Vem o time do Brasil com o Diego Nunes. No meio tinha o Lucas. Encarou o Nunes. Bateu para o gol. Espetacular. Marambia. É impressionante o que ele fecha o gol. O Brasil tem que aproveitar esse um contra um. Está na quinta falta qualquer. Um carrinho desses aí com um corte. Pode acontecer uma falta. É um tiro livre dos 10 metros aí. O Brasil tem ótimos batedores. Tem essa opção também. Como é o Marrocos. Está nessa vantagem também da quinta falta. Você vê que sentiu um pouquinho mais o goleiro. Ah, está ótimo, né? Ele quer secar o rosto. Achei que ele estava um pouquinho tonto nessa pancada. É, mas ele é impressionante. O que ele está pegando. Não só hoje, mas na partida anterior assim. Está sendo um grande destaque dessas partidas aí. O titular da última Copa do Mundo foi justamente o Chiari. Que está no banco de reservas. Daqui a pouquinho a Cacau vem para passar a informação. Tem chance a equipe do Brasil ali com o TAF. Toque por dentro. Tentativa ali com o Lucas Gomes. Diga aí, Cacau. A comissão técnica do Brasil, eles estavam falando até antes do jogo começar que o Marrocos é um dos adversários mais difíceis. E por isso, justamente por isso, que está rolando esse amistoso por conta dos preparatórios para a Copa do Mundo. Porque o Brasil quer vir forte na próxima Copa em 2024. Vem o Rafa. Tentou o giro em cima na marcação. Cobertura bem feita pelo Dorit. Fati se complicou. Perdeu para o Lucas. Rafa para o Lucas. Bola aberta. Nunes soltou no fundo para o Rafa. Faz o pivô. Tenta o giro. Está difícil para ele contra dois. Aí ficou difícil brigar, mas consegue. O lateral foi bem o Rafa. O Brasil poderia aproveitar e colocar agora os jogadores de um contra um. O Diego, que é um desses. O Matheus também, para enfrentar. Já que eles estão na quinta falta também. Aproveitar esse momento da partida ali. Porque é importante esse um contra um. Eles não podem enfiar muito o pé na bola. Tendo a possibilidade de uma falta. O domínio do Lucas não saiu ali legal, mas ele ainda insiste. Joga na frente. Rafa girou legal. Taf tem espaço. Tentou o passe por baixo. E aí é contra-ataque de Marrocos. Saúde. Tem que segurar agora bem. O Taf sobrou. GOOOOOOOL de Marrocos. Odbane Pumesu. Aproveitou que a bola sobrou na cara do gol. E com muita categoria. Com calma, frieza na frente ali do goleiro Goncaglio. E antes que os jogadores brasileiros chegassem para fazer o corte. Ele manda para o fundo do gol. Voltar de chapa para o fundo da rede. Gol de Marrocos. 1 para o Marrocos. 0 para o Brasil. Wander Iacovino. É, o erro inicia lá no nosso ataque, né? O Bruno Taf tenta achar um passe para o Privo. Eu não sei se era o Rafa que estava ali. O próprio Lucas Gomes ali. Ele erra o passe. E aí o contra-ataque. 3 para 2 ali. Aí uma infelicidade ali do Bruno Taf com o Diego Nunes ali. A bola sobra para o jogador de Marrocos. Isso aí que finalizou muito bem. Em cima, aberto ali. Dificilmente ali pegaria o Roncabi. 1 para o Marrocos. 0 para o Brasil. O Brasil em casa com certeza vai partir para cima. Conseguiram um bom resultado. Está aí o Nunes. Encarou legal. Defendeu o goleiro. De novo o âmbia. O âmbia defendeu. Ele acabou sentindo, me parece, ali. Tenho na dúvida se foi o pescoço. Ele acabou se chocando com o Ala Saúde. Por isso que ele levou a pior nessa jogada. Você vê a batida do Nunes. E aí o choque que ele teve com o camisa 2. E aí o Nunes sentindo bastante preocupação ali. Preocupação intensa, aliás, com o goleiro âmbia. Rapaz, parece até que apagou. Preocupação muito grande. Isso, estão chamando o médico agora. Porque aparentemente ele está desacordado. É, a situação não está fácil ali para o goleiro âmbia. Rodrigo. Diga. Bateu a cabeça. Por isso, então. Situação delicada ali para o goleiro âmbia. Infelizmente, né? Estava pegando tudo, fazendo a parte dele da melhor forma. E esse chute de longe agora do Nunes. Foi na disputa ali que ele teve com o Saúde, que acabou levando a pior. É preocupante assim, né? Muito rápido, a gente não consegue perceber. Mas com certeza que ele deve ter bastido a cabeça ali, né? E a gente viu ali. Parecia o companheiro dele puxando a língua dele. Parecia até uma convulsão, né? É, assustador ali, olha lá. Foi exatamente com o companheiro dele. Deu para ver claramente ali. Foi na disputa com o Saúde. Felizmente ele está bem. Bom, a gente fica claro agora pela parte médica. Se não tiver nenhum risco de concussão, nem nada mais grave, que ele possa botar a quadra e jogar normalmente. Agora, se tiver algum perigo maior, às vezes dizem, né? Que o indicado é até que ele saia de quadra. Diga aí, Cacau. Exatamente o que vai acontecer. Entrou a camisa número 12 e ele está saindo de quadra. Até foi a árbitra que mandou a camisa 12 entrar no lugar dele. É, vem aí o Reda Chiari. Pro gol o Reda Chiari, que foi o titular quando o Brasil e o Marrocos se enfrentaram na última Copa. É, é preocupante, né? Se ele apagou ali assim, realmente para voltar para o jogo assim, é realmente só se o médico ali autorizar. E a arbitragem foi perfeita nesse sentido. Sim. Tem escanteio ali para o Brasil. E o Taf, cobrou para o Machado, mas sobrou! O Nunes não aproveitou! Impressionante! A bola na cara do gol, pedindo, me chuta e ele não conseguiu finalizar. Perfeita jogada, olha. O pé dele já tinha passado, né? Por isso que ele não conseguiu chutar. É, Lucas Gomes vai no primeiro pau ali para tirar essa bola de letra ali. E aí a finalização quase que não chegou, a bola escapou um pouquinho, mas muito bem essa bola parada. Nunes, quem sabe uma pressão do Brasil nessa reta final. Vem Bruno Taf, encarou, passou bonito. Bateu cruzado, fica em cima da marcação do Saúde. Lateral já cobrado pelo Brasil, passa pelos pés do Lucas. Vem o Nunes, ele contra o Bumesu, autor do gol. Nunes, passou legal, bateu cruzado, em cima de novo do Saúde. Tem posse o Brasil. Agora, com o Taf, não encara. Solta do outro lado, vem o Nunes. Tapa frente, giro legal, segura aí o Rafa, prendeu. O Lucas passou, ele preferiu soltar do outro lado. O Nunes bateu para o gol, com desvio no Chahaui. Lançamento na frente, Chahaui, perigoso, o gol, um Caglio. Não foi para brincar, foi para rachar no meio e mandou a bola pela linha de lado. E atento ele ali, na cobertura ali, ia ficar um 2 para 1 de novo ali, ele foi muito bem na cobertura. Tem lateral, a equipe de Marrocos, restando 2,37. Vai terminando esse primeiro tempo com vitória marroquina por enquanto. Lançamento à frente. Chahaui dominou. Esse é Bumesu. De novo o Chahaui. Ele não encara ali a marcação do Lucas. Lucas recupera a reclamação por parte do Marrocos ali de uma falta. A metragem manda a seguir, vem Diego. Solta com o Lucas, recebe de volta o capitão brasileiro. Se encarar é perigo, é do jeito que ele gosta. Diego encarou para o fundo. Ele tentou mais uma vez pisar, tentou o breque ali, o pé prendeu. Escorruim para ele. Saiu bem agora o Brasil. Lucas na frente. Diego. Soltando do outro lado. Esse é o Nunes. Canhotinha boa. Mas com a direita ele fez um estrago a pouco. O Nunes bateu para o gol. Na trave. Teve de novo a chance o Brasil. Arbitragem entende que não teve nenhum desvio. E já está de volta ali ao gol o Âmbia. Muito bem o Diego Nunes, né? Um contra um ali. Já criou três, quatro oportunidades ali de gol. Goleiro muito bem. Agora quando ele não defendeu, estava a trave ali para parar o ataque do Brasil. Impressionante. Vem o Lucas. Soltou com o Diego. Lucas na frente. O Ron Caglio também está na quadra de ataque. Tentativa. Matheus. Girou bonito o Matheus. Não bateu para o gol. Preferiu segurar. Vem de novo o Diego. Quem sabe no X1. Encarou. Não 100% a bola sobrou. Ferrão. Tentou o Bacali no meio do caminho. Ele tentou a finalização rápida de calcanhar. Vem de novo o Matheus. Restando 1 e 10. Diego. Cortou legal. Não pisou. Preferiu ali o Matheus. Pelo meio tem o Ferrão. Matheus encarou. Tentou chegar no fundo. Aí foi bem demais na cobertura do Juad. Tem apenas a reposição em jogo. Equipe de Marrocos. É, mas é impressionante o goleiro. Essa Ferrão também. E a de calcanhar. Ele já estava próximo da bola ali. Defendeu muito bem aí o goleiro da equipe de Marrocos. Menos de um minuto. O segundo tempo promete. Você vai ficar e seguir ligado com a gente aqui dentro do show do esporte. É amistoso internacional aí Brasil e Marrocos pra você. Passamento do Bacali. Corte bem feito ali. Agora pelo Matheus. É o Meshar. Lá em cima tem o Juad. Passa o pé em cima da bola. Sobe um pouquinho a pressão. Agora faz a pressão o time do Brasil. Não dá certo. Recebeu o Awaiane. Bacali perdeu. Chega bem. Tá ligadaço ali o Âmbia. Quando o Bacali perdeu pra Matheus o Âmbia tava lá. É o Ayaiane. É o Meshar. Tentativa no meio. A bola bate na marcação. Voltou. Insiste agora com o Juad. Joga pra perna direita que a boa escorregou. Não conseguiu o contra-ataque ali o Diego. E final do primeiro tempo. Pra você ligado na tela da Band. Um para Marrocos. Zero para o Brasil. Um bom primeiro tempo. Depois do nosso intervalo. O Vandeira Covino vai analisar a primeira etapa. E vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem show do esporte com Karim Cachutel e Fernando Fernandes. Band, o canal do esporte. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Contra-ataque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto